Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Comidas que Encantam, eu sou o alemão Mike e hoje mais uma receita, mesmo que estamos no inverno, eu estou um pouquinho com frio, mas a lareira lá está acedida, então, acesa, acesa, então eu sou da Alemanha e não sinto tanto frio, pensei em uma receita bem legal, porque agora é a época de bergamota, laranja, essas coisas, eu pensei, eu vou fazer frango a molho de bergamota, uma coisa diferenciada, mas bem gostosa, vocês vão amar essa receita, e quem nós precisa e começar a fazer isso, eu vou mostrar, como sempre, aqui na minha cozinha. So pessoal, então, para a nossa receita, precisamos aqui de 600 gramas de peito de frango cortado em cubinhos desse tipo aqui, né? Tá ok. Ok, sal e pimenta para temperar, né? Precisamos, para misturar um ovo inteiro com três colheres de chá de amido de milho, tá? Isso vamos fazer um molhozinho, né? Sim. Uma mistura. Mistura, né? Também precisamos uma meia xícara de amido de milho para empanar, ok? E para nosso molho mesmo, precisamos de 240 ml de suco de bergamota, cerca de 5 bergamotas eu usei para ter... 5 bergamotas, quanto deu? 240. 40. Meia xícara de açúcar é aqui, 100 ml de vinagre de arroz, mas também funciona vinagre de tinto, ou branco, né? Vinagre de álcool, né? 1 colher de chá de óleo de gergelim, tá? Aqui, 3 colheres de sopa de shoyu, aqui, 1 colher de sopa também de maisena, que vai no molho para engrossar um pouquinho. Aqui eu tenho raspa de 2 bergamotas, além disso eu tenho 1 dente de alho picado, 1 colher de sopa de gengibre ralado, 1 pimentinho de dedo de moça aqui, sem sementes, e precisamos ter gergelim e salsinha para decorar. E vamos começar. Então, gente, o primeiro passo, vamos colocar sal, tá? Bastante sal, né? E também pimenta, para temperar nosso frango, tá? Vou dar uma misturadinha. Colocar um pouquinho mais de sal. E também um pouquinho mais de pimenta. Então, agora vou pegar 1 colher, tá? Depois que eu lavei minhas mãos aqui. E faz aqui a mistura do amido de milho com o ovo, até ficar uma massinha, né? Então, pessoal, nossa mistura está pronta. Vamos colocar agora aqui em cima do nosso frango. Dá uma misturada, né? Para todos os pedaços, ganhar um pedacinho de molho, né? E isso ajuda, depois que o frango fica suculento por dentro, porque praticamente ele fecha todos os poros de fora, né? E isso é bem bacana, só, né? Desse jeito. Agora, vou pegar uma outra tigela e vou fazer uma empanada. Só pessoas, agora vocês pegam um pedacinho de frango, tá? E empanar. Ele tira um pouquinho o acesso, tá? Eu vou primeiro empanar uns pedacinhos. Minha panela já está esquentada, um pouquinho o óleo, né? Para fritar o frango, tá? Quem quiser também fazer na airfryer. Também funciona, com certeza, né? Pode fazer. Ou no forno elétrico. Isso aí. Isso mesmo. Só, vamos ver. Então, eu vou colocar aqui já meus primeiros pedacinhos. E vou deixar eles bem bronzeadinhos, de todos os lados, tá? Isso eu vou fazer com todos. E, importante, não deixa encostar um no outro, para ficar mais bonito, tá? Então, pessoal, que o frango de vocês tem esse cor levemente bronzeado, então vocês podem reservar isso, tá? E agora, vamos fazer nosso molho. Vamos colocar nosso suco de laranja. Laranja, suco de bergamota, né? Bergamota. Já falei laranja. A fruta do inverno. O açúcar. Nosso vinagre de arroz. E também nosso gengibre ralado. Vamos colocar também nossas raspas de bergamota. De duas bergamotas, né? Como eu falei. Um pouquinho óleo de gergelim, tá? Para dar um toque especial. Maravilhoso, gente. E o nosso amido de milho, que deixa nosso molho mais grosso. E vamos misturar. Até reduzir, né? Isso. Até reduzir e cozinhar. Vamos lá. So, pessoal. Dois, três minutinhos depois, já engrossou nosso... Foi rápido. Foi rápido. Agora vamos colhar ele? Não. Como chama? Coar. Coar. Coar ele. Tá? Às vezes até eu me esqueço. E logo, logo já vamos preparar nosso prato para a apresentação final. So, pessoal. Então, agora temos aqui nosso arroz e nosso frango. Agora vocês pegam seu molho gostoso e passam em cima do frango. Ele dá um brilho especial. Gente, foi muito rápido o molho, né? Muito rápido mesmo. Como eu falei, dois, três minutinhos. Foi muito rápido, gente. Eu fui buscar madeira para a lareira quando ele falou, Tiana, tá pronto. É isso aí. Foi mais difícil fazer o frango, né? Assim, mais demorado, não difícil, né? A única coisa que estava mais demorada. Então, que vocês colocam em todos os cantinhos. Mike, é o nome do molho, gente. Ah, eu adoro molho. Comida seca não é comigo. Comida seca não é com ele, gente. Então, coloca uns grãos de gergelim em cima. Para dar um toque especial também. Isso aí. Se tiver preto, gente, podem botar junto, tá? A gente não tem mais preto, gente. E mais uns cebolinhas também. Um toque verde, um frescor e também um gostinho muito bonito, muito gostoso. E ajuda os olhos, né? Porque a gente come com os olhos. E cor no prato é sempre importante. Muito importante. E assim já aparece o seu prato. Vocês podem se ver assim. Eu espero que vocês gostarem dessa receita. Por favor, deixa seu like, faz seu comentário, se inscreve no nosso canal. E aproveitam todas as suas pegamotas e fazem essa receita em casa, né? Exatamente, gente. Aproveita a fruta da temporada. Então, muito obrigado por assistir. Por favor, deixa seu like, faz seu comentário, se inscreve no nosso canal. E estamos chegando em 4 mil seguidores. Até na próxima e tchau, tchau!